Dona Patrícia Coelho, seja bem-vinda, boa noite. Muito obrigado pela companhia, saída do Reinaldo. Já colocou um belo ponto, só que a Bocha foi pra canaleta. Sejam todos bem-vindos, amigos. Clube Piranga do Tato a Pé com a sua quarta edição da Copa Ouro de Bocha Rafa Lúcio Politi e Carlos Telles. Seja bem-vindo, direto de Barretos. Tamo junto, meu amigo Tadeu Sorocaba. Tamo junto, Tadeu. Dona Patrícia Coelho, Reinaldo Gatão. Gatão? Dona Patrícia, é isso aí, dona Patrícia. É esposa, Reinaldo? Ah, então é por isso. Então é por isso que chamou de gatão. Se fosse esposa, cavalo do Reinaldo. Rafael no Rafa. Saiu com bolinha e segurou o ponto. O Marron tinha chegado lá e cortado o ponto com perfeição. Meu amigo Heron Silveira, seja bem-vindo. Boa noite, Marcão. Vamos acompanhar esse mega clássico aí da nossa Bocha Rafa Paulista. Paulo Miguel, boa noite, amigos da Bocha. Vamos, Marcão. Carmo Dalsir Gobi, boa noite, pessoal. Abraço, Marcão. Boa transmissão pra você. Luciano Medina do Vasco. Seja bem-vindo, Luciano. Tamo junto, amigo. Direto do Clube Vasco da Gama, Vila Guilherme. Meu amigo Carlos Roberto Bordinhon. Abraço, Marcão. Boa transmissão. Abraço pro Reinaldo e pro Rafael. Será dado, Carlão. Dona Patrícia Coelho. Equipe excelente. Jogo pra todos. É isso aí, dona Patrícia. Na torcida pelos amigos do Operário Valinhos. Uma máquina de equipe, viu? Espetáculo de equipe. Reinaldo já jogou lá pra cobrar. Pouquinho curta. Vamos ver se chega. Faltou força na bocha do Reinaldo. Seja sempre bem-vindo, dona Patrícia. É uma honra ter ela aqui conosco. Da mesma forma, meu amigo Xisto. Diretamente de Campinas. Simplesmente o melhor jogador da cidade de Campinas. Disparado. Seja bem-vindo, Xisto. Rafael vai lá pra corrigir. Agora pode até entrar com duas. Parece que chegou com duas lá. Bem jogada lá a bocha do Rafael. Seja bem-vindo, Xisto. Já estou em casa me recuperando da cirurgia. É isso aí, Xisto. Que Deus abençoe, meu irmão. Que você possa se recuperar o mais breve possível, Xisto. Número 1 do ranking da bocha de Campinas, meu amigo Xisto. Boa recuperação aí, Xisto. Tamo junto, companheiro. Desejamos toda a sorte do mundo e boa recuperação. Bocha CPS. Seja bem-vindo, Flavião. Obrigado aí pela companhia. Seja bem-vindo, amigo. Dona Luciana Muraoca. Nossa companheiríssima. Máquina. Máquina da bocha Rafa feminina. Diretamente de Campinas. Jogando pelo Country em Clube Balinhos. Seja sempre bem-vinda, Dona Luciana. Muito boa noite. Meu amigo Norberto Gonçalves. Boa noite. Seja bem-vindo. Robson Aparecido. Vamos recuperar juntos. Que Deus nos abençoe. Tamo junto. Bim-Bim, Rafô. Meia bola. Perfeito, Rafa do Bim-Bim. Vai rolar para seis. Só pedir para medir. Eu vou pedir também. Vai ter que medir de novo. Pegou um perfeito Rafa de meia bola o Bim-Bim. Parece que já tem duas no chão. Vai só rolar para seis. Meu amigo Everton Ferrari. Boa noite, Marcão. Teco de Balinhos. Manda um abraço para os meus companheiros de equipe. Será dado, Teco. Tamo junto. Obrigado aí pela companhia, Teco. Seja bem-vindo, Kelvin. Máquina da nossa bocha aqui do Ipiranga Tatuapé. Joel Rosa. Boa noite, Marcão. Você é show na transmissão. Joel Rosa, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Cidade com lindas praias. 518 anos de história. Tamo junto, Joel. Muito obrigado pelas palavras. Seis, né, Bim-Bim? Seis a zero. Seis a zero. Início da partida para corte fácil. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado pelos elogios, pelo carinho de todos. Tamo junto, Joel. Quebrou o dedinho, Felipe. Quebrou o dedinho, Felipe. Cris Ferreira. Seja bem-vinda, Dona Cris. Olha o Marquinhos por aí. Cadê o Marquinhos? Olha lá o Marquinhos com o bonezinho. Bonezinho verde, ó. Verde-limão. Cris Ferreira. Tua irmã, né, Marquinhos? Seja bem-vinda, Dona Cris. Rafô Rafael rabiscou o Ralf e deixou o ponto no chão. Nossa. Rafô Rafael. Não, vocês querem narrar no meu lugar? Pode vir aqui. Se vocês quiserem narrar no meu lugar. Não, eu sei. É que vai tudo do ré. É que rir bobo, viu. Rafô no Rafael no Rafael. Rafael no Rafael. Rafael no Rafael rabiscou. Robson aparecido. Boa noite, Marcão. Abraço. Manda um abraço para esses caras aí do operário. Já é família. Tamo junto. Paulo Marcos. Cremasco. Boa noite, Marcão. Operário de Valinhos. Aquele abraço. Marrom pontinhando. É perfeita a bocha do marrom. Vem para matar o ponto com perfeição. Vamos ver o que vai fazer o nosso amigo Rafael. Vem no Rafa o Rafael. Vamos acompanhar. Partiu o Rafael na boca. Estourou o bolinho para o fundo. Ponto no chão operário. Pegou trancando o Rafael. Estourou o bolinho para o fundo. Depois ele vai pôr no marquinho e você não vai. Depende da equipe. Ele vai ficar a troça. Arrumar. Vai firme. Vai firme. 6 a 0. Início da partida, né? 6 a 0 para a equipe. Corte fácil. Boa noite, Marcão. Estamos aqui assistindo o operário. Cadê o Marquinho? Olha ali o boné verde-limão do Marquinho ali, Cris. Dá um tchau para a mana. Olha lá. Parece o boné da camisa do Palmeiras. Olha só que jogada. O Bimbim rafou a gaveta das suas bochas. Em vez de fazer o ponto, firmou mais o ponto do operário. Não foi feliz na jogada do Bimbim. Vem para uma. Perfeita a bocha agora. Luiz Paulo Novaes. Boa noite, Marcão. Seja bem-vindo. Marquinho Ferreira direto. Olha aí. Marquinho Ferreira e Marquinhos Ferreira. Tem o charata aqui do operário de Valinhos, Marquinhos. Direto de Bragança Paulista. Nosso técnico multicampeão eterno. Técnico multicampeão do Viradiva. Estamos juntos, Marquinho. Exatamente o mesmo. Jefferson Diego Viana, Marcão. Um abraço para o Bimbim. Será dado. Meu amigo Bini Binha, seja bem-vindo. Meu companheiro Willian, meu parceiro campeoníssimo. Estamos juntos. Seu Boni, de Limeira. Estamos juntos, seu Boni. Muito boa noite. Admira Dami. O maior revendedor de remédios do estado de São Paulo. Seu Admira Dami. Estamos juntos. Obrigado pela companhia. Éder Bresciani. Boa noite, Marcão. Um abraço para o Maurinho. Da lanchonete do operário. Aí sim, hein. Bem jogada. Balançou um pouquinho e passou. 7 a 0. 7 a 0 para a equipe. Corte fácil. Um abraço para o Maurinho. Da lanchonete do operário. Operário de Valinhos. Estamos juntos. Ô, Marquinho. Como é seu nome completo? Marcos Paulo Ferreira. O técnico. Ex-técnico do Vila Diva. Amigão do Kleber. Nosso amigão está na live. O nome dele é Marcos Paulo Ferreira. Igualzinho. Marquinhos. Técnico do Vila... Ex-técnico do Vila Diva, né? Marcos Paulo Ferreira. Coincidências da nossa bocha, né? Além do que Marcos é um nome bonito, né? Soa bem. É um nome elegante. Eu prefiro mais Marcão. Rafael. No rafo. Passou por cima do cavalo. Meu amigo Diego Leonardo. Um dos melhores rafadores de bocha do Brasil. Seja bem-vindo, Fraudinha. Tamo junto. Nosso companheiro. Nosso técnico São Caetano. Bolão. Seja bem-vindo, Douglas. Olha aí, Rafô pegou meia pra fora. Deixou o ponto no chão da equipe Cote Fácil, Rafael. Não foi feliz, não, Rafa? Seja bem-vindo, Bolão. Obrigado pela companhia, meu amigo Cocão Dalpino. Seja bem-vindo, Cocão. Diretamente de Jaú. A maior e melhor loja de produtos esportivos do Centro-Oeste Paulista. Cocão Esportes. Tudo em materiais esportivos pra você, pessoal. Consultem. Cocão Esportes, lá em Jaú. Meu amigo Tupan, boa noite. Seja bem-vindo. Cris Ferreira. Fala pro Reinaldo que o cachorrão mandou ele acertar a mão. Dá ouvido aí, ó. O Reinaldo já ouviu o recado. Cachorrão tá bravo com você. Robson Aparecido. Fala pro Reinaldo. Pinga que é... Como é que é? Pinga que é pra jogar sério. Tamo junto. Rubens. José Rubens Ferraz. Boa noite, Marcão. Botucatu na área. Seja bem-vindo, Rubens. Dona Lourdes, Lucas Medrano. Meu amigo Adriano Machado. Máquina da nossa bocha. Paulista de São Bernardo do Campo. Equipe Meninos. Futebol Clube. Seja bem-vindo, meu companheiro Adriano. Máquina de jogador da nossa bocha regra mundial. Tamo junto, Adriano. Medical Prime. Beleza, Lu? Seja bem-vindo sempre, Adriano. Muito obrigado pela honra da companhia, meu amigão. Tamo sempre junto. Equipe Meninos. Nossos companheiros. Da bocha regra mundial. Aqui em São Paulo. Equipe Meninos. Futebol Clube, né? É futebol clube e o clube, né? Mas é a bocha da equipe Meninos. Medical Prime. A verdadeira arte de fazer medicina. Excelência em neurocirurgia. Tamo sempre junto, Adriano. Obrigado aí pela honra da companhia, amigão. Pequeno. O pequeno tá de hábito aqui. O pequeno, seu Adriano tá de olho aqui, tá? Tá de olho aqui, o Adriano. Raffô Reinaldo pegou meia bola, ponto no chão da equipe Operário Valinhos. Meu amigo Vieirinha, direto do Parque Secap, tamo junto. Dona Renata Ferreira. Boa sorte, Marquinhos. Renata também, a irmã. Olha lá, olha lá o bonezinho verde do Barbudinho lá, ó. Dá tchau pra irmã aí, Marquinhos. Aê, dona Renata. Família do Marquinhos com telão na rua. Mais de 500 pessoas lá em Valinhos assistindo aqui. Essa competição, esse torneio, quarta edição da Copa Lúcio. Confronto Operário Valinhos. Contra a equipe Corte Fácil. Tá 7 a 0 pra equipe Corte Fácil. Seja bem-vindo sempre, Vieirinha. Direto do Parque Secap. Raffô, meia bola, o bimbi. Olha, duas. Duas tem no chão. Perfeito no Raffô, o bimbi. Sete no placar e vai pontear pra seis, pra ir a treze. Perfeito a bocha do bimbi. Treze pontos. Treze a zero para a equipe Corte Fácil. Bimbi e Marrom. Jogo duro, jogo duro. A equipe Corte Fácil, muito bem na partida. Éder Brestiani e Marcão, manda um abraço pro Reinaldo. Coração partido. Tamo junto. William Pizzani, tamo de volta, bujão. Rafael Rossi, boa noite, Marcão. Amantes da bocha, Rafa. Um forte abraço. Tamo junto, Rafa. Deus no comando sempre, meu irmão. Tamo sempre junto. Boa sorte aí. Boa recuperação. Que você fique 101%, meu irmão. Tamo junto. O maior distribuidor de palmitos do mundo. Meu amigo Rafa Rossi. Canal Bocha Marechal Camargo. Seja bem-vindo, meus companheiros. Marechal Cândido Rondon. Tamo junto. Opa, aí sim, hein. Camargo, Vini, Kaique. Tamo junto. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado pela companhia. Se Deus quiser, logo, logo estarei usando a camisa Canal Bocha Marechal Camargo. Será uma honra, meus amigos. Tamo junto. Seu admiradame, Marcão, hoje tem o maior comentarista de Bocha de Valinhos, o Maicon. Aí sim, hein. O Maicon daqui a pouco do meu lado aqui. Vamos, Maicon. Comentarista. Comentarista do Cinema Mudo. Vem Bim Bim no Rafa. Trancado. Espetáculo de Rafa do Bim Bim. Meu amigo Edu Lopes. Diretamente de Assis. Tamo junto, Edu. Manda o cinto, Pan. Leandrinho. Seja bem-vindo, Leandrinho. Máquina de jogador de Bocha da equipe Meninos. São Bernardo do Campo. Um dos melhores ponteiros que tem no ABC Paulista. Meu amigo Leandrinho. Perfeição de ponto do Reinaldo. Olha aí, a bronca deu certo no Reinaldo, hein. Raul Mola, direto da Bocha das Astúrias. Guarujá. Tamo junto. Ô, Nil. Ô, Nil. Nil. Seu Raul Mola, mandando abraço lá do Guarujá. Teu professor. Fabinho Bim Bim vem no Rafa. Partiu Bim Bim no Rafa. Passou. Três bochas jogadas da equipe Corte Fácil. Marrom vai pontear 13 a 0 no placar. Para a equipe Corte Fácil. Meu amigo Éder Amparo. Simplesmente um dos melhores jogadores de bocha do estado de São Paulo. Mais conhecido internacionalmente como Marino Rui Barbosa. Meu grande amigo Ferruge. Tamo junto. Ferruge. Obrigado pela companhia. Dona Cris Ferreira torcendo até que enfim. Reinaldo. Aleluia. Meu amigo Carlos Melo. Direto de Ouro Fino. Tamo junto. Tucalão. Seja bem-vindo. Meu amigo Luciano Ebert. Diretamente de Condor. Rio Grande do Sul. Noroeste do estado. Vai tocar para duas. Eu acho que deu duas. Eu acho. Juntamente com a Laricinha. A menina mais linda da cidade de Condor. Um beijo Laricinha. Muito obrigado Luciano pela companhia. Rafael pontiando para três. Está faltando um pouquinho de força parece. Ou não? É perfeita. É perfeita a bocha. Perfeita a bocha para seis. Treze a seis. Jogaço de bocha, hein pessoal. Jogaço. Tamo junto. Ferruge. Um dos melhores do estado de São Paulo. Disparado. Meu amigo Ferruge. Lu Santos. Boa noite. Fala para o Marquinho que mandei um beijo. Ah, beijo eu não vou mandar não. Ô Marquinho. Mandaram o beijo agora. O sobrenome não é igual o teu. Dona Lu. Lu Santos. Ah, então. Então está mandado o beijo Dona Lu. Seja sempre bem-vinda, Dona Lu. Primeira partida jogando o Reinaldo e o Rafael, né? O Herédio árbitro. Marquinho. Tico estão para a próxima partida, provavelmente. 13 a 6 para o Corte Fácil. Belo ponto. Perfeito ponto lá do Reinaldo. Vamos acompanhar o Fábio Bimbim no Rafa. Partiu Bimbim, Rafa. Pegou firme na bola. Ponto no chão da equipe Corte Fácil. Seja sempre bem-vinda, viu, Dona Lu? Daqui a pouco o maridão encaixa. Olha ali, ó. Está aquecendo ali, ó. Assistindo e aquecendo. Ganhou até um beijo ao vivo, Dona Lu. Olha aí, ó. Namoro na TV, aqui no Amigos do Dom Bocha. Um pouquinho curta agora a bocha do Reinaldo. Ficou um metro lá de ponto. Nosso amigo Rodrigo Marrom. Primeira tentativa lá para matar o ponto. E é muito bem jogada, hein? Muito bem jogada. Está um pouquinho mais forte, mas não é perfeita, amores. Perfeita. Perfeição de ponto do Marrom. Meu amigo Xisto, Marcão, fala para o Reinaldo. Não abaixar a crista, não. Está jogando já, já. Se endireitou o Reinaldo. Elvis Alexandre, boa noite, Marcão. Grande transmissão, obrigado. Meu grande companheiro, Rutiero Medeiros. Direto de Jaguari. Rafael, no Rafa. Trancado, perfeito. Rafa, do Rafael. Seja bem-vindo, meu companheiríssimo. Rutiero Medeiros, de Jaguari, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pela honra da companhia na live, Rutiero. Meu companheiríssimo. Lá em Jaguari. Suporte técnico do Marcão, meu amigo. O Rutiero pegou bem o Rafa. O Bim-Bim ficou com uma no chão. Meu amigo Beto Botucatu. Seja bem-vindo, Beto. Lenda da nossa bocha Rafa Paulista. Rafael Pontiô. Muito bem jogada. Perfeita a bocha do Rafael. Perfeição de ponto lá do Rafael. É a última bocha da equipe Valinhos. Seja sempre bem-vindo, Beto. Meu amigo Gabriel Zocchi. Tamo junto. Boa noite, Marcão. Um abraço pro Marrom. Tamo junto, Gabriel. Máquina da nossa bocha Paulista. Bocha Guaratinguetá. Marrom no Rafa. Peso de bola no Bulim. Pagou o ponto. Ficou com um. Um ponto para Valinhos. Bocha Guaratinguetá. Presente. Boa noite, bom jogo. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, meus amigos de Guará. Cidade, pra quem não conhece, ao lado da Catedral de Aparecida. Lá, encostadinha Aparecida. Sejam sempre bem-vindos, amigos. Rodrigo e Rodrigo Marrom. Não tem pra ninguém. É, é muito Rodrigo, né, Raul? Um Rodrigo já é difícil. Dois Rodrigo é mais difícil ainda. É, não é, Nil? O Raul Mola dizendo aqui, Rodrigo e Rodrigo. Tem pra ninguém. Tamo junto, Raul. Dona Mirella Pizzani. Seja bem-vinda, minha comentarista de bocha. Seja bem-vinda, Mirelinha. Um beijo. Como é que tá o pezinho? Já melhorou? Já falamos pra você. Bocha é pra jogar com a mão. Não é pra chutar, bocha. Entortou o pezinho, nossa amiga Mirelinha. João Célio Leandro. Boa noite, Marcão. Deus abençoe você sempre. Tamo junto, João. Mando sim, Gabriel. Só um minutinho. Vamos acompanhar o Bim-Bim no Rafa. Parada de bola do Bim-Bim. Viu, Felipe? O Gabriel mandando a base pro C, pro Pistolinha. Pro Nil. Gabriel, São José de Piranga. Famoso cabecinha? Cabecinha do Vasco. Bem jogada, bosta do Reinaldo. Bem jogada. Ponto no chão. Operário Valinhos. É isso aí, Mirelinha. Cuida do pezinho aí. Tamo junto, Raul. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado pela presença, amigos. Compartilhem, amigos. Compartilhem. E nos sigam. Apenas nos seguirem. É o que nós pedimos. Nos sigam no Facebook. Amigos do Dom Bochas Facebook. Basta clicar lá em seguir. Nos sigam. Ajude o canal. Deixe seu like. Muito bem jogada. A bosta do Marrom ficou do ladinho. Faltou muito pouco pra matar o ponto. É isso aí, Gabriel. Tamo junto. De novo o Marrom ponteando. Caminha perfeito. Vamos ver se... Ela negou o balanço. Negou o balanço. Deixou o ponto no chão do Operário. Se ela balança um pouquinho no cavalo, ela é perfeita pra trombar. Meu amigo Ricardo Lopes Garcia. Lenda da Bocha Paulistana. Meu amigo Juruna. Máquina da nossa Bocha Paulistana. Juventus. Bocha Juventus na área. Tamo junto. Dona Karina Sánchez. Buenas noches. Bem-vinda, amiga. É um honor tê-la aqui com nós. Diretamente do Uruguai. Minha companheira de transmissões. Forte a Bocha do Bim-Bim. Não balançou no lugar certo. Ponto no chão. Operário Valinhos. É um prazer para nós, amiga. Karina Sánchez. Saludos, São Paulo, Brasil. Elvis Alexandre Marcão. Fala com o Reinaldo que a Marlizinha está na torcida. Vocês estão querendo me aprontar, né? Seja bem-vindo, Elvis. Tamo junto. Marcão, fala com o Zé Carlos que ele está devendo. Ô, Zé. Estão dizendo aqui que você está devendo jogar. Robson aparecido. Bem jogado, Robson. Bem jogado, Rafael. Bem jogada a Bocha do Rafael. Só está um pouquinho forte. Ponto no chão, Operário Valinhos. Vem para duas o Rafael. De novo. Carina Sánchez, saudações de Ribeira, Uruguai. Graças, amiga Karina. Em dezembro estaremos aí contigo, querida. Se Deus quiser. Muito obrigado pela companhia na live. Graças, amiga. Bem-vindos a sempre. Meu amigo Guiné Ribeiro. Boa noite, amigo. Bom jogo a todos. Ótima transmissão. Tamo junto, Guiné. O Marrom é 13 a 8, pessoal. 13 a 8 para corte fácil. Equipe do nosso amigo Bim Bim jogando com a bocha amarela. 13 a 8. 8 tem a bocha cinza aí do Reinaldo que passou um pouquinho. Facilitou a vida do nosso amigo Rodrigo Marrom. Eurides Ferreira, agora é o pai do Marquinho. Olha aí, Marquinho. A família crescendo na live. Família do Marquinhos com um telão na rua. Lá mais de 500 pessoas lá em Valinhos. Só da família do Marquinhos. Curtindo a live. Um pouquinho forte a bocha do Marrom. Passou a bocha do Marrom. Seja sempre bem-vindo, senhor Eurides. Parabéns pelo filhão. Nota 10. Grande jogador, grande pessoa, grande companheiro, amigo. 13 a 8 para a bocha amarela. Que está ponteando agora com o Marrom. Não sei se chega. Chegou. Chegou e matou o ponto. 13, corte fácil. 8, operário Valinhos. Camisa tricolor, parecida com a do São Paulo. Inclusive, o distintivo, né? Do operário Valinhos é parecido com a do São Paulo. Rafael, no Rafa. Passou. De novo o Rafa. Vamos acompanhar. Partiu. Rafael. Meia. Bola. Perfeito. Perfeito, Rafael. Tem vantagem de bocha. Corte fácil. Bim, Bim. Vai no Rafa lá. Paulo Marcos, cremasco marcão. Abraço ao Kleber. Monstro da bocha. Bim, Bim. No Rafa. Vai pontear o Bim, Bim. Viu, Kleber? Paulo Marcos, cremasco. Mandando abraço. Bim, Bim. Ponteou. Se tocar, segura. Vai passar. Passou. Deixou o ponto no chão. Nosso amigo Reinaldo vai pontear para duas. E chegar a dez pontos. Meu amigo doutor José Carlos de Oliveira. Boa noite, Marcão. Zé Galinha. Manda um abraço para o Bim, Bim. E o Marrom. Estarei presente em São Caetano sábado. Beleza? Meu amigo Zé Galinha. Tamo junto. Obrigado pela companhia, Zé. Dois pontos mais. Vai a dez. Treze a dez para Corte Fácil. Meu amigo Luciano Everton. Tem notícias do menino que precisava de arrecadar uma quantia de dinheiro para fazer o tratamento. Que teve um torneio bem eficiente. Inclusive ajudamos aqui com o PIX. E na oportunidade Larissa ficou contente em poder ajudar. Meu amigo Luciano. Graças a Deus. Alguns contatos de amigos da Bocha. Conseguimos uma pessoa que tem conhecimento na política. que está conseguindo ajudar, mas assim muito, muito. Conseguindo, inclusive, uma nova fórmula, um novo laboratório desse mesmo remédio. Continua o tratamento do pequeno Gabrielzinho. Ele mora lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. A família está super feliz. Bim, bim, passou. Mas graças a Deus, viu, Luciano? Graças a Deus, o tratamento continua e o Gabrielzinho, toda a família, né? Estão muito felizes. A força saiu com o bolinho e deixou o ponto no chão. Tomou castigo, bim, bim. De qualquer maneira, meu amigo Luciano, parabéns. Muito obrigado pela ajuda, viu? A família, com certeza, está muito agradecida, muito. E estão todos felizes porque estão conseguindo tratamento. Essa pessoa de uma clínica especializada no assunto, né? Esse político amigo da Bocha aí conseguiu indicar, enfim. Está tudo encaminhado para que dê tudo certo, viu, Luciano? Obrigado aí por perguntar, amigo. E o Danete Fantini, seja bem-vindo, companheiríssima. 13 a 10 para a Bocha Amarela. Vantagem de Bocha da Bocha Cinza agora. O Marrom vai jogar a terceira Bocha da dupla. Vamos acompanhar o Marrom. Piombou na prancha, faltou um pouquinho. Januário. Boa noite, Marcão. Tamo junto. Meu amigo José Fábio e Ricardo, Zé das Medalhas. Seja bem-vindo, Zé. Vilmar Borges, jogão de Bocha. Seja bem-vindo, Hernande Júnior. Um abraço para os pangaré de Valinhos. Valinhos, fala que foi o Juca. Pessoal de Valinhos. Pessoal de Valinhos. O Juca mandando abraço. Viu, Rafael? O Juca mandando abraço para vocês, de Valinhos. Todos vocês. Zacarias Lanfé de Neto. Boa noite. Um abraço. Seja bem-vindo. O Marrom veio com duas tábuas. Aí, ó. Aí já tá bom. Bem jogada a bosta do Marrom. Defendeu o ponto. Não tinha, Deus. É de onde chegou a máquina do furo, não. Não tinha isso. Seguimos torcendo e orando por ele. Graças a Deus está dando certo. Com certeza, Luciano. Graças a Deus. Pequeno Gabrielzinho. Menino incrível. O pai, uma pessoa fantástica. Um dos melhores jogadores de bocha do Brasil. Sem sombra de dúvida. Thiago Cogo. Simplesmente lenda da bocha brasileira. Lá de São Francisco. Rio Grande do Sul. São Francisco de Assis. Rafael direto deixou um ponto no chão da equipe Corte Fácil. Meu amigo Marco Moraes, diretamente do Rio de Janeiro. Simplesmente o melhor jogador de bocha do estado do Rio de Janeiro. O maior flamenguista da nossa bocha. Tamo junto, Sacolé. Meu amigo Luciano Medina. Que legal esse trabalho humano que você faz. Faz a gente acreditar no ser humano. Tamo junto, Luciano. Muito obrigado aí pelas palavras, amigo. É o dever. É o nosso dever de amigos, Luciano. Com certeza. E a bocha tem esse slogan. Esporte que faz amigos. Não poderíamos deixar por menos. Eder Bessiani e Marcão. Abraço para o Sabiá de Balinhos. Vamos acompanhar o Rafael. Rafael, Rafael. A gaveta saiu. Olha. Duas é certeza. Uma. Uma é certeza. Uma é certeza. Uma é certeza. Uma é certeza. Se tiver seis. Duas e a vez. Sabiá. Éder Bessiani. Mandando abraço. Pedindo para você voltar logo. Volte sim. Tem lanche para você entregar. Lá no Coruja. Não demora para voltar, hein? Daniel Amaral, boa noite. De bom sucesso, Guarulhos. Só tem fera aí, com certeza. Dona Renata Ferreira. Um abraço para o Marquinhos. Marquinhos. Dona Renata mandando um beijo. Um abraço. Está vendo ele lá, Renata? Dando tchauzinho para você. Olha lá. Vou dar um zoom no barquinho. Olha lá. Agora sim, olha. Estava treze a dez. Vai pontear para seis o Reinaldo. Seis pontos. Vai a dezesseis. Dezesseis a treze. Dezesseis a treze para Valinhos. Que virada maravilhosa, hein? Que virada. Ademir Torresani. Meus parabéns pela transmissão. Jogar bocha é a melhor coisa. Tamo junto. Dona Isabel Girato. Seja bem-vinda. É isso aí, Raul Mola. Deus no comando. Abraço para Marizane Diesel. Para o Thiago Cogo. Meu amigo Zé Alberto Grissuela. Pergunta para o Lubrega se tem bolo. Tem que ter, né, flaquito? Ponto. Bem jogada a bocha do Reinaldo. Espetáculo de ponto. Ô, Lubrega. O Flaco está perguntando se tem bolo hoje. Tem? Domingo. Domingo. Está sendo fabricado hoje para domingo. Meia bola pegou lá o Bimbi. Ponto no chão. Operário Valinhos. 16 a 13 para o Operário Valinhos. Meu amigo Eli Neves. Seja bem-vindo ao Clube Alvorada. Abraço para o Rafael. Será dado em januário. Ô, Sabiá. O cachorrão mandou um abraço. O cachorrão, Sabiá. Está devolvido o cachorrão. Meu amigo Fabinho Augusto Nacanato. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença de todos, amigos. Muito obrigado. É uma honra tê-los aqui conosco. Aqui do meu lado, pessoal, ó. O Luiz Anolin. Quem não conhece? Do canal Luiz Esporte TV. Está filmando aqui, ó, pessoal. Primeiro canal de bocha brasileira a transmitir pelo TikTok. Olha lá. Eu estou filmando o celular do Luiz, ó. E vocês viram o Rafa do Rafael, lá. TikTok, canal Luiz Esporte TV, lá, pessoal. Marrom, pontiou. Vai ficar ali atrasada no bolinho. Belo ponto lá do Marrom. Rafael, de novo, vai, Rafa. Rafa. Meu amigo Eduardo Cristofoletti. Lenda da bocha paulista. Tamo junto, Edu. O bolo está sendo... O Lubrega mandou fazer o bolo hoje, para comer domingo. trancado, Rafa do Rafael. Estourou o bolinho para o fundo. Tomou castigo lá, Rafael. Deixou duas no chão. Da equipe Corte Fácil. Meu amigo Leandrão Domingues. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Marcão. Boa transmissão. Abraço. Tamo junto. Seu Luiz Roberto Taconelli. Seja bem-vindo, nosso professor. Seja bem-vindo, Robertão. Obrigado pela companhia, Robertão. Meu amigo Donizete Camargo, Cabreúva. Dona Isabel Girato, direto do Granção João Limeira. Máquina da nossa bocha Rafa, feminina. Rolou com duas tábuas ao Reinaldo. Faltou um pouquinho. O ponto é da equipe Corte Fácil. Cortou de uma bocha, parece. Muito bem jogada lá a bocha do Reinaldo. Estão conferindo. Parece que é ponto no chão da equipe Corte Fácil. Estava 13 a 0 e agora está 16 a 13 para o Operário Valinhos. Que virada sensacional da dupla de Valinhos, viu? 16 a 13, pessoal. Para a bocha cinza. Que já jogaram as quatro, né? Já jogaram as quatro. Bimbim e Marrom tem uma bocha para trás lá. Bimbim foi puxar na prancha. Rabiscou a bosta e segurou um ponto. 16 a 14. Que jogada doida do Bimbim. Carlos Grigoletou. Boa noite. Boa transmissão, Marcão. Abraço para o Marrom. Calão de Americana. Será dado, Calão. Que loucura a jogada do Bimbim agora. Conseguiu segurar um ponto ainda. 16 a 14 para o Operário Valinhos. Seja bem-vindo, Paulo Miguel. Sempre aprontando o bulim, né, Paulo? Meu amigo Júlio Pereira. Seja bem-vindo, Choquito. Tamo junto, Choco. Meu amigo Valdir Milani. Nova Mutum, Mato Grosso. Boa noite, Marcão. Tudo certo? Muito calor. Eu acredito, Valdir. Aqui em São Paulo, 33 graus, mais ou menos. 31, 32, 33, prometendo 35 para sábado e domingo. Aí no Mato Grosso deve estar 39, 40. Perfeição de ponto do Reinaldo. Xaviou no bulim. Vamos ver o Bimbim. Além do filho, Bimbim no Rafa. Pegou bem, pegou bem. Bulim para frente. Espirrou o bulim para frente. Aliás, para trás, né? Sérgio Toalhares, boa noite. Meu amigo Adilson Marquezane, nosso presidente do Clube Vila Diva. Tamo junto, Adilson. Seja bem-vindo. Reinaldo Pontiô passou um 60 lá do bulim. Vamos ver o que vai fazer. Bimbim, vem no Rafa. Meu amigo Valdir Jorge, seja bem-vindo. Sr. Valdir, direto de Itatiba. Carlos Desidério, Marcão, abraço para o Sabiá. Bimbim, no Rafa. Parada de fora do Bimbim. Sabiá, Desidério, Carlos Desidério, mandando um abraço. Valinhos em peso na live. Vai pontear o Rafael. Muito bem jogada a bosta do Rafael, hein? Muito bem jogada. Chegou e matou o ponto. Três bochas já jogadas da equipe Corte Fácil. Essa foi a terceira de Valinhos. Tem uma para trás cada um. 16 a 14. Nosso amigo Marrom vem no Rafa. Vamos acompanhar o Marrom. Partiu Marrom, Rafa passou. Tem uma bocha na mão agora, o Rafael, para matar a partida. Se colocar a segunda bocha, vence a primeira partida, Operário Valinhos. Vamos acompanhar o Rafael de novo. Outra bocha bem jogada. Muito bem jogada. Só se faltar um pouquinho de força. Faltou um pouquinho. Faltou um pouquinho. Vai a 17. 17 a 14. Jogaço de bocha. Que jogaço de bocha. Alexandre Manarini. Esses meninos jogam muito, com certeza. Dona Patrícia, bora, Rafael. Elvis Alexandre. Agora a vaca deitou. Só que ela acordou. Acordou no meio do caminho. Deitou. Não deu tempo de dormir. 17 a 14. Jogão, pessoal. Jogaço de bocha aí. Sejam todos bem-vindos. Compartilhem. Nos sigam, amigos. Transmitam aos amigos. Só acessar o Facebook. Canal Amigos do Dom Bochas. E clicar em seguir, pessoal. Bem tranquilo. Bem fácil. Nos sigam. Fortaleçam o nosso canal. Deixem seu like. Compartilhem. Ajude-nos a ajudar a bocha, pessoal. Meu amigo Zé Ribeiro Filho. Internacionalmente conhecido como Zé Tentém. Bim-Bim. No rafa meia bola. Parece que o ponto é de Valinhos. Marcão. Um abraço para o Marrom. Para o Bim-Bim. Cheguei agora do trampo. Estamos juntos. Beleza, meu amigo Fabinho Gonzaga. Nosso patrocinador da equipe Vila Diva São Caetano. Amigos do Dom. Com a corretora de seguros. Prado Gonzaga. Vamos juntos, Fabinho. Abraço, Zé Tentém. E aí, Vi. Seja sempre bem-vindo. Meu amigo Zé Tentém. Direto de Sorocaba para o mundo. É Sorocaba ou alumínio que você mora, Zé? O Votorantim na região ali, né? Rafael de Valinhos no rafa. Meia bola. Deixou duas. Espetáculo de Rafa do Rafael. Duas no chão. Meu amigo Reginaldo Alemão. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela companhia. Olha aí, que honra. Simplesmente um dos melhores jogadores de bocha da América Latina na live. Meu amigo Thiago Congo. Grande Marcão. Boa noite. Show de transmissão. O maior de todos. Tamo junto. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado pela honra da companhia na live. Direto de São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul. Simplesmente um dos melhores jogadores de bocha da América Latina. Tamo junto sempre. Thiago. Abraço, meu irmão. Cris Ferreira. Esse operário ainda me mata. É assim mesmo, Cris. Faz parte. A bocha não é só alegria, né? Tem que ter emoção. Vem no Rafa de novo o Rafael. Vamos acompanhar. A bocha alinhada com o Bolinha ali, dificultando. Rafael levantou. Rafa pegou só o Bolinha. Bolinha voltou. Voltou e deixou a partida no chão. A partida está no chão. Vai ter que jogar a última bocha. A dupla Bim-Bim e Marrom. E o operário Valinhos tem uma bocha para trás. Para tentar finalizar a partida. Ah, é São Roque. É isso mesmo, Zé Tentém. Desculpa, meu amigo. Eu sabia que estava perto, né? Diretamente de São Roque, meu amigo Zé Tentém. Tamo junto. Alahor Vila. Tamo junto, seu Alahor. Diretamente de Monte Alto, interior paulista. Seja bem-vindo. Alexandre Manarini. Agora fecha. Agora acho que vai deitar, viu, Alexandre? Ou Elvis. Tô sentindo, pressentindo que agora acho que vai deitar mesmo. Hilário Magirovski. Boa noite, Marcão. Estou acompanhando de Itaiópolis, Santa Catarina. Bim-Bim ponteou. A bocha tá curta. Não sei se chega. Chegou. Pro ponto, chegou. Não vai nem rafar, acredito. Não vai precisar nem rafar o Reinaldo. Vai só pontear. Meu amigo Jamil Ortiz. Olha aí o pai da máquina chamada Davizinho. Ontem o Rei Davi fez história aqui no Clube Piranga. Jogou uma enormidade o Davizinho. Ponteando pra vitória o Reinaldo. Perfeita a bocha. Perfeita a bocha do Reinaldo. Vitória. Vitória. Fala aqui, Reinaldo. Fala comigo. Linda virada. Linda virada da equipe Operário Valinhos. Parabéns, Bim-Bim Marrom.